A minha tese, ela é a minha tese, ela consiste em utilizar a inibição fotodinâmica, que é uma proposta nova, onde nós utilizamos uma fonte de luz, que pode ser ou o diodo de emissão de luz, que é o LED ou o laser, que quando irradiado, quando ilumina uma solução contendo o corante e células do fungo, vai levar à morte desse fungo. Por quê? Porque a luz, ela ativa, ela torna esse corante apto a inativar, a matar o fungo. O fungo escolhido para esse ensaio, para esse trabalho no laboratório, foi o tricófito ungubro, que é um dos agentes causadores de micoses de unha. E micose é toda e qualquer doença causada por fungos. Então, a primeira imagem, nós temos uma placa de 96 poços, que são vários por aqui nessa placa, e sendo irradiada, sendo iluminada por uma fonte de luz. Depois, nós temos uma outra foto, onde nós mostramos como é que seria a iluminação de cada poço dessa placa, contendo a solução do corante com as células do fungo. Depois, nós temos as placas de pedra, que são placas que nós utilizamos para cultivar esse fungo, o tricófito ungubro, com várias placas, mostrando um degradê de crescimento desse micro-organismo. Quando nós utilizamos a fonte de luz, como fonte de luz, o LED, foi perceptível a morte de 100% desse micro-organismo, do fungo. Agora, quando nós utilizamos como fonte de luz o laser, a morte não foi de 100%, foi menor, foi de apenas 80%. Mas não significa que essa fonte de luz não seja eficaz para o tratamento. Sendo comprovada a eficácia desse tratamento da inibição fotodinâmica no laboratório, nós pretendemos levar essa metodologia, esse tratamento, para a rotina médico-paciente, para tratar essas lesões, essas micoses causadas por fungos. Meu nome é Luginila Baltazar e eu estou na Imagens do Conhecimento.